Tem que ser sua querida de coração, não só o cachorro. Você está dando mais favor para o cachorro do que para a esposa, né? Ele me deixou ontem, deixou dormindo aqui sentado. Ele fica aí sentado e pegou esse cachorro e colocou ali para dormir com ele. Ele é meu filho, cara. Mas você precisa para o cachorro dormir com você e deixar a esposa dormir sentada na cozinha? Ele é minha família também.